Ai, 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 ai Visionário, eu fixo ou mané Ai, 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 ai Em nep소리, rapido Ele é o grupo de pessoas Bonito CP dispostamente pra trabalhar Se ficar parado, esta fome vai incomodar Ai, 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 ai Ninguém chega ao topo Sem passar a DMs produções Não estou na praia, dataninha que estou no topo Mas não estraga nada, meu passo a passo vou chegar longe Mas não estou atrás daquele negra que estou no dor Mas não estraga nada, meu passo a passo vou chegar longe Porque todo dia, mas não estou na via Porque todo dia nem o caixa está a trabalhar Porque todo dia, mas não estou na via Porque todo dia nem o caixa está a trabalhar Se é que é perguntar e como surgiu este meu fogo São barras de cultura que até for me emitir no avesso Porque pouco a pouco, brosto na frente, brosto a caminhar Esta vida toda, a gana me deu pra trabalhar Como dizem, todo sucesso, careço e sacrifício Eu tenho orando todos os santos dias Nosso objetivo é chegar no topo, mano, estou de pé Disposta a mente para trabalhar e vivemos no gueto Mas não estraga nada, a vida está difícil pra quem não trabalhe Aprende comigo de manhã, de tarde estou sempre no saldo Pra conseguir jantar e pra amanhã Eu vou correr atrás de dois niggas para alcançar o nosso objetivo Este é o motivo que nos trouxe aqueles senhos pergê O que é que seria? Minha vida está dura, minha tropa é pura Sou muito bem forte e é caso de saldo Uma niggas trabalha Quem me ajuda a tropa aqui não atrapalha Provo sacado e não fizeram cacete com falha Visionário Ninguém chega ao topo sem passar a DMs produções Mas não estou na praia daquele negra que estou no topo Mas não estraga nada, meu passo a passo vou chegar longe Mas não estou na praia daquele negra que estou no topo Mas não estraga nada, meu passo a passo vou chegar longe Porque todo dia, mas não estou na via Porque todo dia, minha tropa é justa trabalhar Porque todo dia, minha tropa é justa trabalhar Ninguém chega ao topo sem passar a DMs produções Porque todo dia, minha tropa é justa trabalhar Ninguém chega ao topo sem passar a DMs produções Sem passar a times, produções A nação, recuar nunca